Tchau, tchau. Pode se iludir Que as coisas da vida são alisuras Tem que ficar esperto pra pedir ajuda Se você cair pode se levantar Mas também cuidado pra não se quebrar Com as consequências que você mesmo criou Aí vai dizer Abre coração Deixe essa paixão De amor Virou ilusão Sair do meu peito Eu não quero mais Quero viver mais Sem que mereço Não quero pagar preço Outra vez Não, 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 não Vou perder meu tempo aqui com você Porque eu aprendi que mesmo amando uma pessoa Pode se inundir Que as coisas da vida são absurdo Tem que ficar esperto pra pedir ajuda Se você cair pode se levantar Mas só me cuidar pra não se quebrar Com as consequências que você mesmo criou Aí vai dizer Abre coração Deixe essa paixão de amor Virou ilusão Sair do meu bem Eu não quero mais Quero viver em paz Que penso Não quero pagar preço outra vez Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não